Fala galera no YouTube, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo de jogos, só que jogo um jogo. Um jogo chamado Ultimate Swadebox. Meu nome é Icaro Gamer nesse jogo. Eu vou jogar esse jogo aqui. Aí como vocês conseguem ver, eu abaixi um novo gravador, né? É esse daqui, ó. Né? Né? Olha, que legal, um bom gravador. Tem um bom gravador, né? Ah! Devo voltar com vocês. Voltei. Pronto. Deixa eu apertar play de novo. E eu vou aqui. Não, não dá duas coisas, né? Não, não. Vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou botar aqui. Aqui. Um ovo. Olha como eu morri Deixa pra lá Esse bicho vai achar que não querem parar Eu vou sair Tchau Agora né gente Vou procurar um surf do chamado Mentira Tem? Não tá dando certo, então não tem Não De batalha De batalha eu não quero não Ai E é também de batalha Tá quase cheio E se for de pvp eu saio Finalmente não é pvp Mas é bagunça Ai meu Deus Nem sabia que tinha essa coisa na minha frente Não tem que me africana ou nem a tráis né Coloca 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 Aqui Dê-rijo Que? Eu fui expulso? Não, 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 então. Não, acho que tem dois já. Também aqui, não, aqui não tem nada, ah não, mas eu acho que eu já fui, eu já fui, travando demais. Que? Rápido, rápido. Rápido. É o que? Vai, 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 vai. Olha, gão, vou dar, gão vou dar. Vou entrar no jogo. Vou colocar esse negócio bem aqui. Vou colocar um cabelo aqui. E vou colocar essa coisa aqui. Eu acho que não foi uma boa ideia. Eu acho que eu chamei a atenção deles. Ai, gente, vou lá no canal da minha irmã. Se chama Sarah e me diverti. E, gente, eu acho que essa foi a vez. Espero que vocês tenham gostado. Sempre o meu mapa que eu vou fazer. Esse foi o jogo, né? E eu acho que vocês... Espero que vocês tenham gostado. Sempre o meu mapa que eu vou fazer. Vai ter sempre o nome de Tornado. E o password dele que é o... O coisa dele, né? Pra... Pra... O Zingourança. Sempre vai fazer um dois três. Que eu não... Se eu colocar outro número... E aí, não vai dar, né? Pra vocês jogarem comigo. Então, gente, eu acho que esse foi a vez. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau! Fuuuui!